Música Então vamos lá Olha, as vezes a gente tem em casa Tudo que a gente precisa Tudo que o corpo precisa E a gente fica procurando um monte de outras coisas Fica pulando seca Fica pulando seca Então eu diria assim Aqui está a banana congelada Pode ver, está branquinha, branquinha, branquinha Congelada A gente vai, como o Chico pediu Para tirar as pontinhas dela Porque senão eu não tiro Você não tira? Mas você vai ficar comendo lignina? Lignina e lignanas Você conhece as ligninas e as lignanas? Não Eu conheço as bananinas e as bananonas Então, ó, aqui está pronto Essa eu vou tirar um pouco Porque eu ponho uma de cada um Para não ter muita fibra Ah, você não bota casca de todas? Não, é uma com uma, outra sem casca Ah, uma sim, uma não Uma não Ah É, mais ou menos Ó, essa casca aqui Eu estou achando que ela está uma casca muito dura Então, ela vai ficar muito fibrenta, ó Então, eu vou tirar ela e vou botar duas com casca aqui Essas aqui, as pequenininhas, estão bem, bem fibrentas Ó, eu estou me sentindo muito bem depois desse almoço Uhum Espero continuar me sentindo bem após a sobremesa Sim, eu tiro E qual é essa banana? É a banana na liga? Ó, ó, pega para vocês verem a diferença, meninos Olha, dessa daqui, como ela está mais fibrenta, ó Olha a diferença Ó, puxa para vocês verem, ó Está vendo? E olha essa daqui a diferença É uma banana de fibra É, essa daqui é a mais pobrezinha Como é que é a banana na liga que a gente fala? Por que pobrezinha? Ah, porque custa mais barato É, e não precisa não, porque vai colocar chocolate Então ela já vai estar Para cacau Olha, gente, chocolate É, cacau, é isso mesmo Ó, a banana, ela é riquíssima em potássio, manganês Então ela tem Nossa Ela tem, está viva? Ela tem todos os Todos os minerais que a gente precisa da terra, né? De força ali Proteína eu acho que não Não Mas ela tem uma boa quantidade de bom amido Anota aí no seu caderninho Amido Amido que é amido que demora, assim, sabe? Para ser digerido no corpo da gente Bom, então, olha Vamos fazer com que isso aqui seja mais rico Então a gente já tem uma certa quantidade de A gente tem triptofano na banana, né? Que dá aquela alegria Por isso que o macaco está sempre feliz A gente tem triptofano no chocolate Então vai ficar uma tarde feliz No cacau Que a gente vai gravar bastante O cacau, né Chico? É esse daqui Ah, eu botei, eu não sabia assim É, é porque aqui a gente tem abundância, né Chico? Você tem e eu tenho Então eu vou colocar assim, ó Um tantão aqui dentro Por isso que não precisa se preocupar com a casca Isso aí acorda Porque a casca só vai ficar na função mesmo Aqui, agora Isso aqui vai ser mais ou menos a base Se quiser, põe um pouquinho de mel Se quiser? Se quiser, coloca mel Eu, às vezes, não coloco mel Só que hoje tem os abelhos, os abelhudos aqui Nós temos abelhudo Eu vou colocar o melzinho Criança gosta de mel Bota mel aí E outra coisa, sabe que poderia ser também, Chico? Poderia ser, para os veganos, o melado, né? Eu gosto de falar aqui Porque os veganos, eles são pessoas extremamente educadas, né? Sempre escrevem assim Ah, mas dá para botar isso, né Lu? Para virar vegano São pessoas bem educadas mesmo, assim Nesse sentido Não, tem gente menos educada em qualquer lugar Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Não São pessoas que entendem São pessoas que são pessoas É, pessoas que são pessoas Ficamos assim Nem todas as outras pessoas Chico, ó Chico e Jean Jean Sim Você Que foi? Que que está aí? Você não viu a gente fazendo esse leite aqui Que é um leite de banana De aveia Esse nem é de aveia, Chico Esse foi de castanha de caju Ah, tá A gente fez com seis castanhas de caju Dá um litro de leite Então você que está com renite Sofreu aí por uma semana Você está falando para mim Estou sofrendo ainda Está sofrendo ainda de renite Então Uma das melhores coisas É você cortar o leite por um tempo Mas não quer dizer que você não vai ter o teu leitinho Entendeu? Então aqui, ó A gente tem leite que é De castanha De castanha de caju E eu tenho aqui o meu leite azedinho Que eu vou fazer só para mim Tá? Não, por mim pode fazer Ó, então eu vou colocar um pouco do meu leite lá Não muito, tá? Um pouco Então essa receita Ela tem assim Dois pulos do gato Um? É Dois Eu acho que todo sorvete não tem assim Um gostinho de leite assim De queijo Alguma coisa assim Não Então eu vou colocar um pouco de levedura Nutricional Lá dentro Que vai trazer o cheirinho de queijo para a gente Quem é vegetariano e vegano Conhece muito bem isso daqui Quem não é Não se preocupe Quando você tem que largar o leite E o queijo Essas coisas Porque toda 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 vez que você tiver com essa parte Daqui para cima Sobretudo aqui congestionado Né? Que é a tua mucose É o caso dele Que ficou muito tempo assim Agora ele está melhor Mas ainda está sofrendo ainda Então tipo assim É Você ficou até muito tempo aí Sem trabalhar, né? Se parece Você ficou também Agora já voltou Está tudo certo Então Quer dizer que já está melhor Então Eu diria assim Que É Você deixar o leite por um tempo Então tudo que é daqui para cima Leite, queijo e derivados Leite, queijo e derivados Danone, etc É Tudo Isso aí é uma invenção bem legal Coalhada, gelada É Com muito açúcar Deixa Deixa tudo isso Aqui, ó Eu poderia parar por aqui Tá? Mas eu acho que vou querer Uma pitadinha de sal Porque todo sorvete que se preza Ele tem uma pitadinha de sal Vocês que pensam que não tem Mas na Quando a gente é Compra Ele vem uma pitadinha de sal Aqui se vocês quisessem Não colocar o chocolate Seria a hora de colocar Coco A gente tem coco ralado A gente vai colocar aqui dentro Também se quiser Porque é gordura boa Então A gente já tem aqui O chocolate que tem um pouco De gordura boa E a gente pode colocar Um pouco mais de gordura boa Que é o coco aqui dentro Ou o leite de coco Ou o próprio coco mesmo Tá? Para trazer gordura boa Só que daí Todo sorvete Tudo que é de leite Tem cálcio Não tem? Sim Aí a gente coloca o que? O gergelim Que é extremamente rico em cálcio Muito mais do que o leite Dependendo E com E não tem os malefícios do leite Né? Dependendo da quantidade Que a gente toma Então a gente vai bater Isso daqui por hora Certo seria usar um mix Aquele que roda assim Um robozinho A gente não tem Vamos tentar Para que que é esse negócio De semente de abóbora aqui? Semente de abóbora? Então Excelente Pergunta Chico Para as meninas que estão Na menopausa Abusem dela Então daqui a pouco Eu vou colocar Para dar uma crocância No nosso sorvete Ah, quando tiver pronto Para ficar um pouco Sorvete de nozes Sorvete de chocolate E nozes Entendeu? Então Vamos fazer uma macumba Para isso aqui Poder bater Porque vocês Vem, quando eu falo Marcos Vocês estão entendendo O que eu estou falando Eu estou copiando É o lodo da Ana Maria Porque eu não sei nem O que é direito Ana Maria Ana Maria Aqui, ó Pronto Vamos lá Chico Fica Fica aí Não vai precisar Essa banana está super mole Se eu não conseguir Vem você Está super mole Pode vir, Chico Pode lá jogar O teu Smizy, Smizy Field Que vai dar Fica dali Então Olha isso A melhor performance Tem que ter mais líquido Acho que precisa Mais líquido Deixa eu ver Agora Segura aqui Ainda tem uns pedação De banana Bota-se o leite aí Tem que bater Então, Chico É, mas ele está dando Consistência de sorvete Chico, ó A gente tem que ir Na paz aqui mesmo Está sentindo o cheiro? Cheiro de cacau Cheiro de cacau Com banana Isso aqui é tudo De gostoso Que tem na vida, ó Aí, Chico Ó Deixa eu colocar Umas castanhas Aqui dentro Que vai ficar Meio crocante Gente, esse negócio Que dá pra comer Uma colher de sobremesa Porque isso aqui É uma bomba Vai explodir Aí dentro Olha, olha O menino tem que dormir Hoje Não precisa, tá? Vai colocar Pra dar um pouco De crocante Eu colocaria o seu leite Aí, porque senão Não vai bater É, mas então Eu coloco mais uma banana Por quê? Gelada Depois que bater, tá? Bate primeiro essa daí E depois bate outra Vai ficar muito Segura pra nós Ó lá Duplo cameraman Duplo cameraman Vamos ver Oi Eu acho que agora bateu, ó Bateu? Traz aqui pra eu vestir Bateu Deixa eu ver Tem alguém? Mora alguém Aí Agora ficou sorvete Meu povo Olha sorvete Olha só Não dá pra comer Daí de dentro Olha a textura Chico Olha a textura disso Meninos Olha Olha só pra vocês verem Ó Ó Ó Ó isso caindo Ó Vai O Jean tá salivando Aqui Tô saindo baba Da boca dele Gente Olha lá Ele está antecipando No No, no, no É porque Vocês não estão se perguntando Por que que só tem Dois copos aqui? Não Tchau meninos Não Eu não vou comer tudo isso não Pra mim isso aqui Já tava sobrando Tá bom Então deixa eu pegar Jean Começa você Quer que eu gravo? Eu gravo pra você Aqui Vai lá Você agora Jean vai ser primeiro Você gosta de coisa doce? Seja sincero Primeiro você, Jean Podia botar mais doce pra você Não podia? Parece sorvete Se eu fosse numa sorveteria E tirasse E tirasse pra mim comer Eu não ia falar Pra mim era um sorvete comprado Você ia pagar uns 25 reais Isso aí, não ia? Ia Ia ficar feliz Porque você foi numa sorveteria chique Ia Mas é uma francesa Que fez pra você Por favor Não, mas ó Tá gostoso mesmo Não tá ruim Se não tivesse um legal E a falante é legal Não, tá gostoso Não ficou? Jean Então, aí você poderia ter tirado o, se você quisesse, o chocolate Poderia ter feito de limão, com laranja, com raspa de laranja Então você potencializa o teu alimento como você quer Você deixa ele com a riqueza que você quer E aí tem as fibras, tem tudo Então não é um sorvete que você coma e que você vai se sentir mal depois Entendeu? Não, tá gostoso E natural, né? Natural E a gente pode ter em casa, né? Com as bananinhas que estão começando a ficar ruim Você coloca pra congelar Passada, né? Jean, a pergunta é que não quer calar Você vai repetir essa receita na sua casa? Sim, vou fazer Eu quero ver, quero dar like, hein? Enquanto vocês vão comendo, eu vou deixar aqui na geladeira Acho que nem entra Não, não entra Não, coloca num potinho Ah, tem uma coisa também Isso é sorvete pra vocês comerem na hora que se faz Claro Agora, se vocês quiserem Se vocês quiserem, Chico Fazer um sorvete de cortar Vocês pegam, por exemplo Bota água E bota no congelador Nem precisa, Chico Não? Você põe num negócio quadradinho assim Ah Coloca ele, depois você corta Fica sorvete de cortar pras crianças Ah, tá, isso mesmo Esse aqui mesmo Tá Só que tem uma coisa Ele não tem emulsificante O emulsificante dele é natural Então ele vai ficar mais duro, né? Ele vai ficar mais durinho E o que você pode fazer? Você pode congelar ele desse jeito Mas quando você for comer Você rebate ele Com só um pouquinho de leite Mas naquele, sabe aquele redondo lá? Um mix Um mix Obrigada Ó, agora por favor, Lu Vamos lá, Chico Eu quero dar meu parecer também Porque eu quero ver se ele tava falando a verdade Tira esse óculos pra gente ver teu zóio Que não tudo bonito Mostrei teu zóio bonito hoje Chico, fica direito Mas você tá mostrando só meu olho Tem que mostrar eu comendo Ai, gente Tá uma delícia Ele não mentiu Tá bom Muito bem, já Não parece que se tivesse E numa cerveceria pegado Parece que é comprado mesmo Pode? Eu não vou mentir Eu tô acreditando Porque eu vi você fazendo agora Você tem certeza? Gente, que elogio! A moça ganhou o dia! Não, porque eu vi você fazendo Você não ia falar Você tirou de um potinho E colocou aqui Sabe o que é bom você falar isso, Jean? Porque as pessoas O mundo não tá faltando comida Sabe? O mundo tá faltando informação E a comida, ela não é cara Caro é o desperdício É o tanto de coisa Que as pessoas jogam fora Desconhecendo Porque a indústria alimentícia Ela entendeu que a mulher Nos anos 70 Aqui no Brasil 60 e pouco, 70 Quando ela voltou Quando ela foi pro mercado de trabalho A indústria começou Com a lasanha Com a lasanha pronta Com isso, com aquilo, aquilo outro Trazendo um modelo de comida Pra todo mundo E aí a mulher Que tinha que fazer uma salada E jogava metade das coisas fora Então eu, por exemplo A raiz Do alface Da acelga Eu guardo tudo isso O talo da couve O talo da couve Tem gente que joga fora O branquinho da cebolinha, gente Usa só o verde Você tá imaginando um negócio desse? É, é verdade É muita coisa E esse é desconhecimento Porque você sabe Quanto que custa Comprar uma fibra Uma fibra de psyllium Pra você colocar numa comida Quando uma nutricionista Ou uma naturopata funcional Como eu De alimentação funcional Que diz Tem que colocar fibra Custa caríssimo Caríssimo Porque esse psyllium Ele vem importado da Índia A maioria dele E a gente pode pegar Da casca da banana Da casca da banana, Chico Gente, acorda Por favor Porque Chico Quando já é Tem uma coisa, Chico A gente fala muito de enzimas Aqui nesse canal Eu falo muito de enzimas Quando você coloca Quando você come a banana Com a própria casca dela Já tá todo o processo enzimático Pronto ali Eu não tô pegando Uma fibra de fora Pra colocar ali Às vezes Pra equilibrar um intestino Eu preciso colocar Dependendo das doenças Que eu vou cuidar Eu preciso colocar Uma fibra específica Tá? Porque nós estamos Contendo uma diarreia Contendo Uma infecção Nos intestinos Aí é diferente Mas isso aqui, Chico Já tá rico em enzimas Gente, vocês tinham que ver o Chico Gente Ele enfiando o dedo Em tudo que sobrou ali E mandando pra dentro Você vai comer isso aí Porque você tá enfiando a mão Lá dentro e a boca Quero ver você comer isso aí inteiro Por quê? Levar lá pro seu escritório Lá pra você comer Que você enfia o dedo Pode deixar que eu como Então só pra dizer pra vocês Que quando vocês podem comer A fruta Ela já vem com Todo o processo enzimático dela Pra digestão É a melhor coisa que tem E ninguém pensaria Em comer a casca da banana Desse jeito, né? Sim, isso nunca Falou com a minha cabeça Négia E joga fora Não, eu vim aprendendo Vim aqui, ó Já aprendi Então por isso que você tem Que ficar mais aqui Sabe como ela está congelada? Você pode fazer os teus esmures Que são aqueles Essas batidas Vitamina As vitaminas As batidas As vitaminas As batidas Os shakes Os esmures Essas coisas todas aí Você pode fazer com coco Então você tem coco Vai lá Pum pum bate Com a bagagem Com manga Fica bom também Com manga Com o que você quiser Sabe? E você pode congelar A manga também Com a casca E pode bater um pouquinho Às vezes ela fica um pouquinho amarga Mas você viu Que eu coloquei um pouquinho Porque é sobremesa Eu coloquei um pouquinho de mel E porque quando você coloca O cálcio Que é o gergelim Ô Chico Você comprou Cadê o gergelim? Que eu quero mostrar um negócio Pra você Quero provar um negócio Pra vocês Vocês estão vendo Esse pacote inteirinho De gergelim A gente usou uma colher Estou 15 contas Aí é orgânico, hein? Orgânico Então não adianta Vocês começarem a falar Que as coisas são caras Cálcio Se você vai comprar Se o médico pede pra você comprar É caríssimo Enquanto que um gergelim Um pacote desse aqui Dá pra você comer Dois meses Por 15 contas de cálcio Entendeu? Uma colher por dia E é o suficiente E as pessoas de idade Que precisam muito de cálcio Às vezes não absorvem Eu E esse daí absorve Você não vê que eu vivo Falando pra você Põe aí na tua saladinha Gergelim Põe gergelim Ah, é pra isso? Cada vez que ele vai fazer O pratinho dele Eu fico, né Chico? Equilibra aí Deixa eu falar, Marco Então o Jean Que gosta de cuidar De gente idosa Anda sempre com gergelim Pra dar pra eles Aprender a comer E porque ele é gostoso Quando você torra ele com sal Ele fica um sabor delicioso E outra coisa também É que às vezes Eles não conseguem morder Né? Uma coisa grande assim Mas aquele ali Se der uma quebradinha Aqui dentro Vai que vai Entendeu? Fica com chocolate Não é? Era a dica que eu queria Passar pra vocês Quero agradecer muito Muito, muito A presença de vocês Meninos E eu vou comer Eu vou mandar o bico Vocês estão vendo a crocância aqui? Olha o crocante Ele é cheio de coisa crocante De crocante Porque a gente colocou Ah, pode colocar Ah, vocês vão começar a perguntar pra mim Já vou falar Pode Coloca o que vocês tiverem Você quiser Menos marshmallow Aquelas caldas industrializadas Leite condensada Leite condensada Não precisa Não precisa Não precisa Esses alimentos Eles são de hábitos De papilas que já estão viciadas Nisso daí Pode A gente se acostuma em coisa boa também Deformadas São deformadas completamente Ok Então vamos lá Finito É porque às vezes pode comprar Leite condensada Abrir, jogar aqui Aí tampar Aí você estragou Já Aí estraga Eu sei, eu sei Você sabe que eu tô Depois desse almoço que a gente fez E comecei Eu tô me sentindo Querendo pular do trampolim É? Juro Mas você não levantou doente hoje? Não, mas então Eu levantei doente Mas daí Tomei um catiririca Apelei pra minha intuição O que que eu vou comer? Tiririca É Minhamizinhos de tiririca Eu comi uns Oito Mais ou menos Eu tô Power Aguenta a criança Por isso que nós vamos dançar lá fora, né? Já, já Você quer Toma o sorvete primeiro? Não, eu vou levar Vamos levar o sorvete Já Você não vai conseguir Eu vou gravar Ah, era? Eu já gravei já É? Mas você não quer gravar dancinha também? Não, depois eu gravo Eu vou sentar aqui, tá? Ele vai sentar, gente Eu vou sentar Pra me chupar o sorvete Mais jovenzinho Vai sentar Ele vai sentar Pra gente realmente Não chamar ele Nossa, gente Isso aqui tá muito Ah, meu filho Esse é chapéu? É meu chapéu pensador Os pensamentos Fluem mais facilmente Quando eu coloco Meu chapéu O meu pensamento Tá dizendo Que pra você Vai fazer muito bem Se você fizer Cinco minutos De dancinha lá Ah, não gosto Ah, meu filho Não perca a oportunidade Que o pai tá te dando Não faça isso, filho Aqui, ó Ele fica sentado lá, meu Ele fica sentado lá, meu Levanta, menino Levanta Ai, gente O que você colocou? Garden now Nesse negócio? Garden now Aqui é o meu garden now This is my garden now Pronto, gente Joga o pote Cai na cabeça dela Machuca e já era Não é o pote de sorvete É o pote de chapéu Corta pote Vai, eu vou comer agora O sorvete aqui, ó Legal Bueno Acabou, né? Acabou Ah, nós temos que tirar A foto nossa, hein Aqui Vamos Tem que ter chapéu na cabeça Vem, vem nós três aqui Tá lindezo Tem que ter chapéu na cabeça Pegar o meu chapéu Vai, pode Nós esperamos Hum, Chico Tá bom, né? E a crocância Tá tudo bom Agora ele vai Você pensava que poderia ter um sorvete Um sorvete bom assim? É nóis Gente, até a próxima Se vocês gostaram do trio Coloquem nos comentários Porque a gente pode providenciar Com a nossa produção Faremos mais vídeos em trio Chico Abelha Lu Que bicho você é? Lu Naturopatia Não, bicho Bicho, bicho Bicho? Escolhe um bicho rápido Ah, eu sou coelho Coelho Chico Abelha Lu Coelho Não, um bicho Você tem que ser um bicho Um bicho, cobra Um bicho Um cavalo Cavalo Pronto, gente Não sei que bicho Que vai dar essa mistura aí Mas eu acho que deu bom Um beijo para você Vamos Um babado Por que bicho? Bicho? Abelha Cavalo Qual é o seu mesmo? É o coelho Coelho? Não sei que Quando mistura Eu sei Mas por que botar bicho no meio? Porque eu estou feliz Eu vi o GDL Ele está ferrado Eu tenho problema Eu tenho problema Como é que você me fala isso Gia Só não amasso seu chapéu Porque eu sei que você Você vai ficar de mal Para sempre comigo Ai, ai Vê se pode isso Gente, eu deixo vocês Com essa paisagem maravilhosa Aqui da Serra da Mantiqueira Com uma situação de pré-chuva Que hoje está Prometendo Vai dar uma chuva brava Até a próxima Vou fechar meu portão Para as vacas não entrar Vamos lá Se inscreva no canal Se inscreva no canal